Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E uma das discussões fortes que existe na comunidade de Dragon Ball é comparar o poder do Goku com o Instinto Superior versus Bills. De um lado, há aqueles que dizem que Goku é mais forte e do outro, que Bills vence essa disputa. Mas é real Augusto, quem ganha? Bom, é o que iremos discutir no vídeo de hoje. Mas antes, se já curtiu o tema, aquele ritual de sempre, like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, o mais importante dessa análise, de quem é mais forte ou não, é tirar todo aquele olhar apaixonado pra qualquer um dos lados, ok? Goku e Bills realmente são dois personagens poderosíssimos e tentarei ser aqui o mais justo possível nessa disputa. Bom, Bills e Goku já lutaram pra valer uma vez na Batalha dos Deuses e posteriormente em Dragon Ball Super. Nesse combate, Goku com seu recém-super saiyajin deus, apesar de ter rendido uma baita experiência de combate a Bills, ele não venceu. E o motivo de Goku não ter vencido essa luta foi explicado por Akira Toriyama, onde diz que fez isso por respeito ao deus da destruição e também pra manter o seu poder em segredo, já que ele seria importante para o futuro da série. Além disso, pelo fato de Goku lutar não mais pra vencer alguém, mas sim pelo puro prazer. Veja que de lá pra cá, sabíamos que Bills era superior ao saiyajin, mas vendo o torneio do poder e Goku acessar o instinto superior, tanto na versão incompleta quanto na completa, foi então que surgiu a pergunta. Goku nessa forma finalmente superou o deus da destruição? E a resposta é... Não! Eu sei, você não abriu esse vídeo pra ter uma resposta como essa e acabou. Calma que teremos muito mais coisas a tratar aqui, eu sei que você quer saber o porquê da minha resposta. E galera, vamos ser sinceros, temos uma forte tendência de dizer que Goku é mais poderoso. E eu pensei assim por um bom tempo, afinal, o saiyajin não tem limites, sempre está quebrando sua barreira, o instinto superior se mostrou ser incrível e nos levou a loucura no torneio do poder e tudo mais. Mas fala sério, esse cara não existe mesmo. Porém, lembra que eu já falei em vídeos passados que uma transformação não é feita apenas de aparência? Pois é, e aqui o que está sendo avaliado é o desempenho do guerreiro e não o quanto ele ficou bonitão nessa forma. E reavaliando a minha opinião sobre quem sairia melhor nesse confronto, todas as evidências me fazem acreditar que Bills ainda é bem superior. Eu sei que o anime não nos traz clareza sobre quem é mais poderoso, principalmente porque Goku não lutou com Bills nessa forma. E quando eu pergunto, quais são as provas que Goku com instinto superior é mais forte que Bills? Veja que eu quase não encontro algo coerente e que me faça acreditar que o saiyajin seja superior. Agora, quando eu faço essa mesma pergunta com Bills, o que me faz acreditar que ele é mais poderoso que Goku? Aí, as coisas mudam, porque temos mais informações. Muitos acreditam que Goku é superior a Bills pelo fato de Toppo no mangá de Dragon Ball Super, no capítulo 29, dizer que ele era o segundo mais forte de seu universo. E que Jiren, além de ser superior a ele, também era muito mais forte que o deus palhaço de seu universo, Vermouth. Acabou que, com essa informação, muitas pessoas colocaram Jiren como sendo o mais forte que todos os deuses da destruição, incluindo Bills. Mas a verdade é que essa informação é completamente errada, pois Jiren pode até ser mais poderoso que o deus palhaço, mas não é mais forte que todos eles. Outra coisa, no torneio que ocorreu entre os deuses no mangá, Vermouth foi um dos primeiros a perder, o que mostra que ele pode ser o mais fraco entre os hakaixins. O raciocínio era, se Jiren é mais forte que todos os deuses da destruição, incluindo Bills, e ele perde para Goku em sua forma completa em um combate corpo a corpo, significa dizer que Bills não ganharia do Saiyajin se estivesse nessa luta. Veja que a única prova que temos que defende o Goku é essa, e que não se sustenta, já que foi refutada como você acabou de ver. Agora, Bills já nos mostrou, mesmo que indiretamente, que tem um poder superior ao instinto de Goku. Veja galera, na saga Moro, Bills ao perceber que o Saiyajin estava em uma situação bem complicada, decide ajudar, dizendo o seguinte, abre aspas, eu estou em apuro se os outros deuses da destruição me verem fazer isso, então, vamos fazer rápido. Fecha aspas. Mas, antes que pudesse fazer alguma coisa, ele foi chamado de volta por causa do que aconteceu com Merus. Até aquele ponto, Moro, além de estar fundido com o set 3, ele também possuía os poderes de Merus, que tinha o instinto superior. Quando Bills fala que faria aquilo de forma rápida, dizendo que ajudaria Goku, mostra que provavelmente ele usaria o Hakai e apagaria Moro da existência, já que não perderia tempo com isso. Lembrando que o Hakai só funciona se você tiver energia suficiente para afetar o alvo, coisa que Topo fracassou contra Vegeta. Se Bills de forma indireta disse que seria rápido em ajudar Goku, significa que ele usaria um poder superior ao de Moro. Sim, o bodão que estava dando trabalho a Goku e mesmo depois dos treinamentos com Merus. Lembrando que esse instinto que Goku usou na Saga Moro era muito mais poderoso do que no Torneio do Poder, já que aqui, Goku tinha aprendido a controlar mais ainda essa energia, diferente de antes, que se esgotava muito mais rápido. Além disso, na Saga Granola, vimos Vegeta preparando seu próprio caminho para superar Goku. E Bills responde. Ah sim, pode ser possível, mas isso vai depender de você. O instinto superior não é a única técnica dos deuses. Essa é uma especialidade dos anjos. Ou você achou que nós, deuses da destruição, sairia por aí usando uma técnica, onde tem que manter o seu coração tranquilo? Veja galera que nessa fala, Bills também deixa claro que o instinto superior não é a melhor técnica que existe. E que Vegeta pode alcançar Goku com outra que segundo ele, é muito melhor. E como vimos, Vegeta aí aprendeu Hakai. E é interessante lembrar que quando o Bills fala que o instinto superior não é a única técnica dos deuses, nos faz pensar que ele ainda esconde muito mais técnicas poderosas além do Hakai. Até porque um deus como ele, que já viveu tanto tempo, não iria depender de uma única habilidade como essa, não é mesmo? Pois é. Então veja que essas novas sagas Moro e Granola destruíram completamente a ideia de que Jiren era muito mais poderoso que todos os deuses da destruição, e que também Goku é muito mais forte que Bills. Além disso galera, deixo aqui um questionamento para quem ainda acredita que Goku é superior. Será que um cara como Goku, que só recentemente aprendeu a usar uma forma acessível apenas por deuses e anjos, e que ainda não dominou completamente, seria capaz de derrotar alguém que viveu por milhões de anos com mais experiência de combate ao longo de sua vida? Fica aí a minha pergunta. Mas os comentários é livre para você dar sua opinião sobre o assunto, então gostaria muito de saber. E como sempre, se gostaram do vídeo não esqueçam do like, e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou valeu, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!